Um conforto da tecnologia. Comprar pela internet está cada vez mais fácil e mais rápido. Mas infelizmente toda essa agilidade nem sempre se repete nas entregas. Valdir gastou quase todo o décimo terceiro salário com as compras de Natal. Foi uma TV, foi um ferro a vapor, foi uma máquina de lavar, dois celulares. Cinco mil reais pagos à vista em dezembro. Mas o metalúrgico até hoje não recebeu nada do que comprou num conceituado site de vendas. Ficaram com o meu décimo terceiro, não fiquei com a TV desde dezembro e estou aqui brigando na justiça porque não tenho oposição deles. Esse casal também passou sufoco. A geladeira nova comprada pela internet quase dois meses atrás só chegou agora. Eu doei minha geladeira para uma amiga minha. E assim, quando eu vi que não dava mais, que já estava com 20 e poucos dias e eu estava sem geladeira já mais de 10 dias, eu pedi de volta. O problema de Ariete e Valdir é apenas uma gota no mar de reclamações contra atrasos na entrega de mercadorias. Só este ano, o maior site de reclamações do país registrou cerca de 35 mil queixas, um número quase três vezes maior que o mesmo período do ano passado. O Código de Defesa do Consumidor não prevê nenhuma data máxima para entrega de produtos comprados em lojas ou pela internet. Mas a partir do momento em que a empresa definir uma data com o cliente, ela tem de ser cumprida à risca. E tem outra, aquela velha desculpa que sempre dão de que o endereço de entrega não foi localizado, segundo os órgãos de defesa do consumidor, não serve como justificativa para o atraso. Por mais difícil que seja aquele endereço, a tecnologia hoje permite que você ache qualquer pessoa em qualquer lugar a qualquer tempo. E mesmo com a entrega do produto depois do prazo, o consumidor ainda pode reclamar. Cabe aí a reclamação no judiciário para que ele possa entrar com uma ação de ressarcimento e reivindicar perdas e danos. O que eu tiver de direito eu vou correr atrás, para que não aconteça mais isso aí. O que eu tiver de direito eu vou correr atrás, eu vou correr atrás, eu vou correr atrás, eu vou correr atrás.